Fala galera do meu canal! Olha eu aqui mais uma vez dando uma diquinha pra vocês, uma dica caseira. Sim, um protetor térmico caseiro. Se você quer aprender, fica aí ligadinho, não sai daí e solta a vinheta. Fala galera do meu canal! Você o protetor térmico acabou e aí você não tem como comprar agora, aí eu vou te ensinar um caseiro bom, eficaz, ótimo pra você. Você tem um produtinho em casa, você vai fazer rapidinho e o seu cabelo não fica sem proteção, tá ok? Mas você só vai precisar de três produtinhos! É, né? Muito prático! O primeiro produtinho que você vai precisar é de soro fisiológico. Sim, você vai usar uma colher de sopa de soro fisiológico. Tá ok? E o segundo, você vai precisar de reparador de pontas. Às vezes você tem um reparador de pontas lá, é uma colher de chá de reparador de pontas. Tá ok? E o terceiro produtinho, você vai precisar de creme de pentear da sua preferência. Eu prefiro um aquele creme menos denso, mais leve, tá ok? Como é um protetor térmico, você quer algo mais leve, não pesado. Então, um creme de pentear bem, bem fraquinho. Vai precisar de uma colher de sopa de creme de pentear. Você vai pegar esses três produtinhos e vai misturar todos em um potinho. Misturando todos em um potinho, você vai colocar em um barrufador. Se você não tem um barrufador, você vai botar num potinho onde você tiver, tá ok? Então, depois que você fizer todo o tratamento com shampoo, máscara, condicionador, você vai usar seu protetor térmico. Pra quê? Proteger o seu cabelo dos intempéries da terra. E seu cabelo vai diminuir o efeito frizz. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, faz aí na sua casa. Comenta aí o que vocês fizeram, o que vocês acharam. Que eu vou ficar muito feliz. Não se esquece de se inscrever, curtir, que eu vou adorar. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!